Vou lhe entregar nas suas mãos uma alternativa garantida, comprovada, com resultados de pagamentos para você ganhar dinheiro no Paypal. Este aplicativo está funcionando no Brasil e a interface é totalmente desenvolvida em português. Mais um simples comprovante de pagamento que chegou na minha conta do Paypal de 48.54 centavos de centes. Cadê o hater? Eu falei para vocês que além do meu resultado de 48.54 centavos de centes, eu vou mostrar resultados dos meus inscritos. Canal que é bom no YouTube não é somente o criador de conteúdo que tem resultado. É muito simples o fulano chegar na frente do computador e mostrar. Eu recebi mil reais na conta do Paypal, mas o meu inscrito que fica pagando um pau para mim não recebe. Eu acho isso insano. Dá uma olhada no resultado do meu inscrito do canal Motivação Digital. Não seja individualista. Se inscreva no canal. O conteúdo aqui é de extremo valor. O meu canal está tendo poucos inscritos. E eu sou um dos únicos canais no YouTube que tem comprovantes de pagamentos de 100% das oportunidades apresentadas aqui. Eu vou ficar muito agradecido com a sua colaboração. Galera, bom dia. Mais um pagamento recebido da empresa Pinion. Obrigado, Rodrigo. Transferência via Pix. E o valor recebido foi de 36 reais e 15 centavos. Para que você receba este valor de 48.54 centavos de dólares, que se difere com este resultado que também é plausível, você vai ter que ficar até o final do vídeo porque eu vou soltar um bônus especial. Seja bem-vindo à primeira plataforma do Brasil que está unindo uma comunidade para executar missões para ajudar as marcas a entender o seu posicionamento perante o cliente. Se você se empenhar, se você ficar até o final deste vídeo, você vai ganhar 255 na maciota. Fique até o final do vídeo que este bônus aqui você vai tirar o pé da lama, meus amigos. O aplicativo bom na Google Play é aquele aplicativo onde tem resenhas positivas. Quase 50 mil downloads é um aplicativo bebê. Quem chega primeiro pega a maior fatia do bolo, meus amigos. Sinceramente, eu amo este aplicativo. Minha experiência com este aplicativo tem sido boa até então. Não consegui sacar o valor ainda, mas com uma semana eu fiz 3 reais. Excelente app. É um aplicativo muito bom. Gosto deste aplicativo. A maioria das resenhas são resenhas extremamente positivas. Para que você acredite que você pode receber a quantia de 36 reais de início ou mais de 225 dólares com bolos que eu vou passar para você no final do vídeo. Junte-se a Pinion e participe de missões. E ganhe dinheiro fotografando, pesquisando e opinando sobre marcas, produtos e serviços. Você tem o seu aplicativo instalado no seu celular. E quando você passa perto de um supermercado, ou de uma vendinha, ou de uma padaria, o aplicativo te oferece um alerta no seu celular. De acordo com a sua região. Aí você abre o seu celular. Missão. Tirar 3 fotos do produto Coca-Cola do lado e atrás. Para pegar o código fonte e o valor do produto. Valor da missão 5,75 cada foto. Isso não é demais? É somente isto que você tem que fazer com o aplicativo Pinion. Só que as fotos precisam ter qualidades excelentes. E qualquer celular o mais simples possível tem uma qualidade boa de pixel. As missões são rápidas, fáceis de executar. Você pode se divertir no shopping, no cinema, no supermercado, bares, restaurantes, ou até mesmo na sua casa. A própria plataforma vai oferecer dicas de locais que você pode estar e enviar um torpedo ou até mesmo uma ligação. Olha, nós estamos visualizando que você está em um ponto onde o nosso cliente tem contrato. Tire 5 fotos e ganhe 6,35 centavos. 36 reais foi o que aconteceu com o inscrito do meu canal. Vocês tem noção da oportunidade que você está? Para você que está dentro de casa e não está produzindo nem a casa dos centavos. A própria plataforma nos oferece um suporte gratuito, meus amigos. Você pode se beneficiar disso. Você pode extrair o máximo do suporte. Quanto mais conhecimento você quiser adquirir, é melhor para a Pinion. Sabe aquelas gândulas onde fica salgadinho, refrigerante? Grande parte das vezes, pelo acesso das pessoas, as pessoas, elas desarrumam aquilo. Então, possa ser que no momento que você passe do lado de algo que esteja desarrumado, o seu aplicativo vai, ó, pum, pum, ganhe 35 reais. Para que as empresas fazem isso? Caso você identifique algum produto fora da prateleira, ou até mesmo no cinema, passa alguma legenda errada, ou você vai no restaurante parceiro, você não foi bem atendido, ou se a toalha do restaurante está sujo, você vai lá, ó, pum, pum, 15 reais na conta. E outro detalhe, você não fica preso somente a esse tipo de missão. Você pode responder pesquisas. E mesmo você não acertando as pesquisas, esta empresa, ela vai pagar você apenas pela sua participação, Maria. Apenas pela sua participação, José. Você tem noção? Custa você baixar o aplicativo? Ele está tanto para Android como para o iOS. A interface é extremamente simples. O aplicativo requer a sua localização do GPS. Você precisa entender o conceito das pesquisas. E eu, Rodrigo, com todo aquele carinho que eu tenho pelos meus inscritos, eu preparei uma metodologia para você se dar bem em qualquer empresa nacional ou internacional para conquistar dinheiro com as pesquisas. Perfil para passar nas pesquisas de todos os sites. Se você quer receber, você vai ter que comentar qual que é a sua região do Brasil, aonde você mora. Quem responder aonde mora, eu vou enviar automaticamente este presente para você. E para você que chegou até o final deste vídeo, você pode acessar o meu blog. O link está na descrição deste vídeo. E no primeiro comentário fixado, eu fiz um resumo do aplicativo das principais características. Ganhe dinheiro respondendo pesquisas no celular, direcionadas para a empresa Pinion. Por quê? Porque eu quero que você tenha o prazer de receber dinheiro todo dia na sua conta via Pix ou via Paypal. Desculpa, qual outro canal no YouTube que cria conteúdo igual ao Rodrigo? Eu não sei. É possível sacar o seu saldo no Pinion via transferência bancária ou transferência Paypal, valor mínimo de 20 reais para o Paypal e 30 reais para a sua conta bancária via Pix. Isto é só aqui. Desculpa, haters. Essa foi para você. E dá uma olhada. Meu rendimento na Iuteste, 895 dólares de um senhor que não tinha nem conhecimento no ramo da tecnologia, fez 895 dólares. Dá quase 5 mil reais. E dá uma olhada. Parabéns, senhor. Como conheceu a Iuteste no curso do Victor Dotti. Excelente. Eu falando para ele. Muitos ainda não acreditam. Dizem que é só uma fraude quando tento mostrar esta oportunidade. Mas tudo bem. Olha a experiência. Outros agarram a oportunidade e melhoram de vida. É o mais importante. Para você que quer ganhar dinheiro de verdade, para você que quer tirar o pé da lama, imagina você ganhar 895 dólares, 4.713 reais com esforço, dedicação e ajuda de nós, professores do curso Segredos da Iuteste em gula a seco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.